Meus amigos, vocês destruíram o like hoje mais cedo, foi 200 mil likes cara, 200 é mais 300 reais mano Muito obrigado a todo mundo aí que acompanha e deu like no vídeo de hoje de manhã O vídeo pegou restrição de idade e muita gente assistiu, então isso é bom que eu vejo que tem um público maior de 14 anos que tá me assistindo O vídeo pegou restrição de idade por causa da música que eu usei do mamute pequenino né não E como vocês leram aí no título, o título, o título, o título, é o seguinte Por que que eu não tô jogando mais com a Carol que é a minha namorada e tudo né É porque rapaziada, vou explicar pra eles, ah lembrando que essa partida aqui não tá valendo, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei um mouse de uma marca que não tá me patrocinando, que é esse mousezinho aqui tá E ele faz todas as funções que eu faço no teclado e no mouse, então no teclado, é vocês entenderam, no mouse Tá, então essa partida aqui não tá valendo porque eu vou estrear esse mouse novo aqui Enfim, vamos lá É... cara, é o seguinte, eu e ela a gente não tá gravando mais junto porque a gente chegou a fazer um vídeo Que ficou muito bom, não foi amor? A gente fez um vídeo que ficou muito bom velho, muito engraçado o vídeo É... Que isso ali mano, que sad boy aquele ali É, a gente fez um vídeo que ficou tão bom mano E ficou no outro computador, foi logo quando queimou a minha placa rapaziada Cara, o vídeo tá naquele computador, eu tô tentando restaurar o computador Sem... 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 eu quero restaurar o computador sem perder aquele vídeo Entendeu? Por isso que eu não postei o vídeo, já batei uma meta... Cara, a meta de like daquele vídeo foi... Eu tinha uma 4x aqui na mochila É... a meta de like daquele vídeo foi 200 mil e vocês bateu tipo quase 400 mil likes Então tem muita gente esperando pra ver o vídeo meu e da Carol E aí clã, eu não queria ter que fazer o vídeo de novo, ficou tão bom mano E aí cara, a gente fez piada um com o outro, foi engraçado, foi natural o vídeo Não é aqueles vídeos que você olha e fala assim Nossa, que vídeo forçado, vocês tão ganhando quanto pra fazer isso? Entendeu? Foi um vídeo natural, não foi amor? E aí cara, eu não queria ter que fazer o vídeo novamente Tá ligado? Então, ó, eu vou fazer o seguinte rapaziada Aí... ah não, deixa eu explicar A gente tentou gravar de novo, só que não ficou bom Aí, véi, aí o computador queimou de vez Só que agora eu tô tentando recuperar ele sem ter que formatar Mas não vai ter jeito, eu vou ter que formatar Formatou, você perde tudo Pra quem manja de computador aí É o seguinte, quando você formata o PC, você perde tudo, entendeu? E aí clã, eu não queria mesmo, de coração Nossa, esse mouse é muito complicado, amor Eu acho que eu não vou acostumar com ele Ahn... Cara, é muito complicado time É muito complicado porque... Ahn... Tem um cara aqui pertinho de mim, é impressão minha É, eu tô jogando só com o mouse Tô fazendo tudo que vocês tão vendo aqui, rapaziada Eu tô controlando com o mouse Tipo, correr, andar, pular, atirar É difícil Aí, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil Tá muito difícil, clã Tá muito difícil Tá sendo muito difícil pra me acostumar A fazer todas as funções que eu faço no teclado ou no mouse Mas diz que isso aqui, quando você acostuma, fica muito bom Então eu vou tentar acostumar aqui Mas tá difícil Pra correr eu uso o mouse Pra pular eu uso o mouse Pra atirar, pra mirar, pra lutear Tudo com o mouse Pra andar com o mouse Tem um botão que você aperta e você anda com o mouse Lembrando, eu não tô sendo patrocinado por ninguém aqui Antes que vocês comecem a falar bosta Só tô testando mesmo, tá bom? Enfim, clã, ó E aí, eu e a Carol A gente não queria Ter que repetir o vídeo Entendeu? Não queria repetir o vídeo Porque ficou muito bom, velho Ficou de coração, velho Sabe aqueles vídeos que dá gosto Igual o vídeo de Hoje de manhã? Beleza Nossa, tia Agora Esse mouse é bom, hein Meu Deus Meu Deus Beleza, tib É difícil de acostumar com esse novo Tá difícil de acostumar com esse novo mouse aqui Mas Vamos tentando de pouquinho em pouquinho aí Não é mesmo? Enfim Ainda bem também que eu morri Que minha face can'tinha bugado Não sei se vocês repararam aí Mas minha face can't bugou Tá? É Então, clã Eu e a Carol A gente tava querendo fazer os vídeos de novo Tchum, tchum, caralho Lembra? Tinha, não Tenho, caralho Mas eu tô com pouca bala pra matar ele Ah, sério? Sério? Esse que você aprende a usar a bomba Então, time É o seguinte, velho Tá complicado pra mim Tá Tá difícil pra mim Tá entendendo? É A minha rotina Tá bem Tá bem corrida e tudo E aí, velho Assim Pra ficar fazendo vídeo fingindo Essas paradas Eu não curto, entendeu? Então eu prefiro mil vezes vir cá Fazer um vídeo explicando pra vocês Que é o seguinte Eu Tô querendo Eu Vai rolar uma mansão Uma mansão não Vai rolar uma casa Onde eu e os meninos vão morar Os youtubers A maioria dos youtubers De Free Fire Que você conhece Eu vou falar alguns Que já estão confirmados Que a gente tá querendo morar junto Ah não Eu não posso falar Mas é assim É uma galera que vocês vão curtir muito Já tem muita gente confirmada Que vai morar junto Na mesma casa E eu vi uma oportunidade De abrir um canal de vlog Rapaziada Então Eu só não postei o vídeo Com a Carol ainda Por conta disso Porque eu acho que O meu primeiro vlog do canal Vai ser Eu Eu e a Carol junto E aí a gente pode fazer Porque Aí pelo menos dá um Um ano Sei lá, velho Porque igual eu falei pra vocês Eu não gosto de ficar nessa De ter que ficar fazendo Vídeozinho Tipo Olha a careninha Não, porra Eu gosto de fazer vídeo natural Quando o vídeo fica natural Que fica da hora, mano Você olha assim Você vê que não foi um vídeo forçado Porque Assim Eu no início dos meus vídeos Eu fazia muito vídeo forçado E cara É E eu olhava assim Às vezes eu não sentia nem gosto De ver o vídeo Hoje em dia não, mano Eu quando eu morro Eu posto vídeo Quando eu erro alguma coisa Eu posto vídeo Quando eu vejo que O vídeo ficou da hora Eu posto Tá entendendo? Eu sou assim agora Eu tô assim É Quando eu dou risada No meu próprio vídeo Eu tô postando Entendeu? Então Com a Carol Eu fiz o vídeo E aí eu dei risada Falei, não, mano Ficou engraçado, amor Teve uma parte lá Que eu coloquei ela Pra cheirar meu saco Foi muito engraçado Foi muito engraçado, mano E Tipo assim Quando a gente tentou Fazer o vídeo de novo Não ficou natural Eu repeti algumas piadas E eu dei uma risada falsa Ficou muito É Você ia olhar Você ia olhar Pra aquele vídeo E vocês falam assim Gente Parece que esses dois Estão lendo o roteiro Atrás dele Então a placa assim Ora bolas A gente se conheceu Em um belo dia de sol Havia vários pássaros no céu Um passarinho era verde E o outro amarelo De acordo com o meu cu Que é igual o caramelo Eu Não era natural, caralho Entendeu? Não era natural Como a luz do dia Tá entendendo? Então, mano Eu prefiro mil vezes Ser natural com vocês Chegar aqui E fazer um vídeo Ah Por mais que Quanto mais Impossível Os caras sempre vão criticar Entendeu? Olha, esse vídeo aí Não ficou natural não Aí, cara Puta que eu pariu Ficou ruim, cara Aí você vai olhar A foto do menino É uma foto do resenho De Igor no perfil Tá entendendo? Então, ó Eu vou fazer o seguinte Rapaziada Eu só tô aqui Fazendo esse vídeo Porque o vídeo de hoje Foi escandaloso Mesmo pegando restrição de idade Mesmo pegando a porra toda Vocês destruíram O Minecraft de hoje mais cedo Foi 200 mil likes Foi sucesso Foi estouro E agora em homenagem a vocês Eu vou só tentar Vou finalizar essa gameplay aqui Morrendo ou É Perdendo ou perdendo Eu vou postar essa partida Tá bom? Isso Eu vou testar esse novo mouse aqui Que não me patrocina Vou até tampar a logo dele aqui Porque ele não me patrocina Vamos que vamos Clã Eu vou testar essa partida Eu vou testar essa partida Eu vou testar essa partida Eu vou testar Tchau, tchau Ah, shit, madafoca Chegou dois ratos nas costas É não, é esse clã